Seja bem-vindo, é um enorme prazer, Luís Carlos Ferraz, tê-lo aqui como meu convidado nesta conversa que vamos ter aqui sobre o caminho de Santiago. É um enorme prazer ter um escritor famoso no Brasil como você e que ainda por cima acho que é tão apaixonado pelo caminho como eu e isso dá-me um enorme prazer tê-lo aqui como convidado e por isso muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu vi quando você lançou o projeto, admiro a tua ousadia em desenvolver esse projeto pra divulgação do caminho e ao conversar com você eu percebi esse teu objetivo bem sincero e sublime de venerar o apóstolo, fazer como um verdadeiro peregrino que não só peregrinar pelo solo sagrado do caminho de Santiago, mas também difundir a cultura jacopéia não só em Portugal aí, mas pelo mundo. Então eu que agradeço também, tá Guilherme, pelo convite. Obrigado. Olha, vamos falar do seu último livro, como um rio, encontros no caminho de Santiago. Explique-nos um bocadinho de que é que trata e onde, por exemplo, um peregrino brasileiro o poderá encontrar, se este é interessado, por exemplo. Então, como um rio, foi um... o arcabouço dele de como um rio, ele traz toda a experiência, né, eu creio, eu quero crer, toda a experiência adquirida, né, nesses 11 anos de estudos do caminho de Santiago. Antes de fazer como um rio, eu tinha escrito oito livros e reportagens sobre cada uma das minhas peregrinações. Seis pelo caminho de Santiago, uma pelo caminho Lebaniego e uma travessia desde Assis à Compostela, reconstruindo o itinerário que Francisco teria feito em 1214 na sua série de peregrinação desde Assis. Então, com base nessa experiência toda, eu sempre tive a vontade de escrever uma ficção, né, uma coisa que... Porque, como jornalista, né, os livros, ele tem essa pegada de se buscar o real. Então, nos livros estão sentimentos pessoais, são relatos pessoais de minhas peregrinações, combinando com informações históricas, verdadeiras, dos caminhos que eu percorri. E a proposta de como um rio, né, eu trato como uma parábola do caminho. Quer dizer, foram criados personagens, muitos deles com características de pessoas que eu conheci, eu mesmo me vejo como o personagem principal, né, como sendo o meu alter ego, né, que é o Manolo. Então, toda a construção da narrativa, da ficção, ela está baseada no Manolo. Quer dizer, mas o Manolo é muito mais, ele não é só peregrino, né, o peregrino que eu acho que é uma evolução, né, do peregrino, de também ser hospitaleiro, né, de poder oferecer tudo aquilo que ele recebeu, né, você também como peregrino. Com certeza foi acolhido, né, de uma forma muito fraterna, né. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa muito marcante e até você adquirir uma perspectiva de também acolher, você tem que estar na condição de hospitaleiro. Uma condição que eu nunca tive e eu não sei se eu ainda estou preparado para isso, apesar desses 11 anos de pesquisa. Se já chegou lá. E o Manolo, dentro dessa ficção, ele consegue, ele conseguiu atingir, né, ele consegue fazer, ter uma perspectiva de uma peregrinação muito bem sucedida, né, muito bem feita, E dentro de um princípio religioso, né, dentro de um princípio sagrado do que é a peregrinação, né, voltada à busca de um autoconhecimento, né, uma busca interior. E ele, no segundo momento, ele se projeta, né, a ser um hospitaleiro. E então tem toda essa passagem, né, o Manolo, até, e ele vai encontrando, ele como hospitaleiro, esses encontros, esses desencontros, né, que ele tem no caminho. Então ele consegue, como hospitaleiro, ter uma retórica, né, com esses personagens que eu encontrei no caminho. E alguns hilários também, né, como encontrar personagens que eu me baseei em Don't Shot, né, naquele maluco, né, aquele caminhante maluco. Então vai ter alguns diálogos, assim, meio mágicos, né, porque é uma ficção, então você consegue criar alguns personagens, né. Então eu gostei muito de escrever, escrevi durante a pandemia, né, aproveitei esse momento de isolamento social aqui no Brasil, que eu estou seguindo a risca. E consegui, eu consegui fazer um livro que era já um sonho, né, e dei o nome de Como o Rio, né, porque eu vejo também na vida do peregrino, né, essa busca, né, de se atirar, de se alcançar e se marcar, né, como o Rio. Da mesma forma que o Rio, ele vai e não repete os lugares, né, tem toda essa metáfora, né, do Rio. E eu vejo o peregrino também, né, esse peregrino com essa perspectiva, né, tem vários tipos de peregrinos. Eu não, já teve uma polêmica, sempre tem uma polêmica sobre essa questão, quem é peregrino, você é peregrino, você não é peregrino. Eu sou mais peregrino que você, né, eu só fico em albergue público, você fica em hotel, você não é peregrino. Então, eu dispenso esse tipo de narrativa e todos são peregrinos, porque o caminho são de todos. Sim, o caminho é de todos. O caminho é de todos e para todos. Mas o caminho é como quer. Se acede, como uma vez um hospitalero me falou, né, que fragou dois franceses que chegaram de táxi no albergue, E realmente ele era o único albergue do lugar, né, o único albergue do lugar. E eles chegaram muito humildes e foram vistos, né, chegaram de táxi. E o peregrino falou que se não machucou, você desculpa, machucou, meu amigo se machucou, mas amanhã eu vou recomeçar do lugar. Deu que o táxi me buscou. E o hospitaleiro falou para ele, ó, isso daí eu vou te acolher, né, porque aqui é um albergue, embora seja um albergue do ajuntamento, né, eu vou te acolher porque essa é a minha função de acolher o peregrino. Agora, sobre a peregrinação, isso você se acerta com a apóstola. Espetacular, espetacular, espetacular. Obrigado. Vamos voltar, vamos voltar às suas origens e ao início dos seus caminhos. Você lembra-se qual foi a primeira motivação que o levou a fazer o caminho e como, e como é que ficou a conhecer o que era o caminho de Santiago? Tem uma história interessante também. O caminho é notório que a gente já tinha, talvez inconscientemente, pelo fato de ter um escritor muito famoso aqui no Brasil, né, Paulo Coelho. Paulo Coelho, né, que escreveu o Diário de um Mago, onde ele narra, né, desde a, a, o, não sei se você tem oportunidade de ler. Sim, 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 já leio, já leio. Ele perde a, né, aquela pessoa perde a sua espada, ele tem que recuperar a espada no sagrado caminho. E ele vai para Saint-Jean-Pé-de-Portre, encontra um mago, encontra um mestre, né, que vai levar ele e tal, ele encontra, ele encontra a espada e o sebreiro, e o sebreiro ele volta. Tanto que você fala, pô, você não fez o caminho até o final, né, porque ele, né, o personagem pega a espada em o sebreiro, encontra a espada sagrada e encerra ali. Encerra ali, exatamente. E, mas o, né, o Paulo depois contou que realmente ele foi e voltou várias vezes para o caminho, é uma pessoa muito querida no caminho. Sim, 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 sim. E a gente sabia disso, eu tenho um livro, naturalmente, só que em 2008, né, um irmão de loja, né, é... Oh, Luís, deixe-me só interrompê-lo um momento, estamos só a acabar a primeira parte, já continuámos, já continuámos, está bem, só vou regravar outra vez.